. . . . O que é que é que é que é que é bom, porque é bom, porque é mais baixo, é mais baixo. Então aqui fica tudo bem, então. Não, não. Você pode, depois,ie nele deixe. Você não quer dizer? Você não quer dizer? Você não quer dizer? Sim, você quer dizer?